Fala galera do HC Noir, aqui quem fala é o cantor Matheus Brunetti e eu tô aqui pra convidar todos vocês. Ó, dia 23 de maio vai ter meu show na Brux, a melhor casa de São Paulo. Tô aqui pra chamar vocês, hein? Vem que vem, vamos tirar o pé do chão comigo.